Música Essa é a rapaziada que eu compro o trabalho da internet ai Banchinho bonitão a venda A pronta entrega Agora você ta comprando esse banjo ai né Kaique? Viva o banjo ai Viva o banjo ai Esse banjo aqui ta usado tem alguns arranhões aqui Como você pode ver aqui Vou ta vendo que ele é usado né Já esta eletrico Beleza? É um banjo usado, eletrico Mas ta com som legal Tira o som ai Kaique Música 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 Você pode comprar esse banjo usado mesmo aqui na minha loja virtual emersonbrasamusic.com.br Se não quiser esse usado aqui baratinho Você pode ta comprando o novo também Do mesmo modelo Beleza galera? Só entrar lá no site e comprar o seu Beleza? Valeu Parabéns pro Kaique que faz aniversário hoje É isso ai mesmo? É Quantos anos já? 16 Vamos lá meu Deus Valeu Música 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 Tchau, tchau.